Fala galera, Vitor Freitas aqui na área Estou muito feliz de compartilhar essa notícia com vocês A Flow Grappling, enfim, fez um plano anual e mensal com valor em real Agora é possível pagar em real para ver o ADCC e os outros milhares de eventos que já foram transmitidos por eles Se você quiser fazer o plano anual, você vai pagar apenas R$ 41,66 para ter acesso ao ADCC 2022 ao vivo Com comentários em português com Demiamaia Braulichima E a um acervo rico e completo por esse preço tão acessível Sim, eu estou muito feliz do povo brasileiro ter essa oportunidade de acessar a Flow Grappling Hoje a maior plataforma de Jiu Jitsu profissional e do Grappling Então agora vocês vão poder acompanhar todas as principais notícias Todos os principais eventos que rolam através do mundo dentro da plataforma da Flow Grappling Então agora imagina todo mundo assistindo o ADCC sem ter que recorrer a lives piratas Eu, Vitor Freitas, sempre fui contra a lives piratas e muita gente me pedia no Instagram Para eu transmitir os eventos da Flow Grappling que seja um pedaço da luta e eu sempre fui contra Porque a pirataria diminui o alcance do nosso esporte Ele não ajuda na profissionalização do nosso esporte Então agora vai ser possível para todo mundo contribuir com o esporte assinando a Flow Grappling Então vamos mostrar nossa força, vamos mostrar o nosso engajamento Para que cada vez mais tenham oportunidades para o Jiu Jitsu aqui no Brasil Você imagina a Flow Grappling criando conteúdos totalmente em português para o povo brasileiro Já pensou? Eu vou ficar muito feliz caso isso aconteça Então não deixe de assinar para ver o ADCC 2022 Que bela oportunidade de todo mundo ter e poder ver André Galvão vs Gordon Ryan A maior luta do ADCC de todos os tempos Cara, quando eu recebi o e-mail com essa informação Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo Porque a gente briga muito por isso Eu falei também diversas vezes com o pessoal da Flow Grappling Na última ocasião que a gente teve junto Foi na seletiva do ADCC No início do ano Eu saí para jantar com algumas pessoas da Flow Grappling A gente conversou bastante sobre essa possibilidade E eles sempre falaram A gente está analisando, vamos ver Vamos ver se vai acontecer E cara, ainda bem que eles tomaram essa decisão para o ADCC Agora você imagine, você poder assistir o próximo mundial Pagando em real Nada melhor do que reunir a família, reunir os amigos Para poder ver Jiu Jitsu ao vivo Cara, vai ser muito animal essa evolução do esporte Com esse acesso que a Flow Grappling permitiu Dos brasileiros terem a partir de hoje Então deixei aqui os links Para você cair direto na página do ADCC Para você ver todos os conteúdos que eles estão produzindo E olha só Eu, Vitor Freitas, vou estar escrevendo Para a Flow Grappling Algumas notícias desse ADCC 2022 Então corre lá, assina Para você acompanhar toda essa cobertura Do maior evento de Grappling do mundo Galera, muito feliz De estar compartilhando essa notícia com vocês Vamos mostrar nossa força Vamos mostrar que a gente também é muito engajado Com o Jiu Jitsu profissional E principalmente agora Nessa era do Grappling Essa era do ADCC No mais, tamo junto Os... O Jiu Jitsu profissional